Eu quero iniciar a minha fala contando um pouco da história de Odorico Paraguaçu. A excelência, do tempo da excelência, mas eu já assisti o filme de Odorico Paraguaçu. É o tempo da excelência, mas a gente tem que conhecer a história para não repetir no presente, e nem no futuro, o que aconteceu no passado. Eu vou ler aqui para quem não conhece sobre Odorico Paraguaçu. Qualquer semelhança com Vila Velha é mera coincidência, ok? Odorico Paraguaçu é um personagem ficcional, cômico, criado pelo dramaturgo brasileiro Dias Gomes e vivido pelo ator Paulo Gracindo, entre outros. Apareceu pela primeira vez na peça de teatro Odorico, O Bem-Amado ou Os Mistérios do Amor e da Morte. Encenada pela primeira vez em 30 de abril de 1969 no Teatro Santa Isabel, em Recife, com o ator Procópio Ferreira na pele de personagem. Dono de uma fazenda produtora de azeite de dendê, era neto de Firmino Paraguaçu e filho do coronel Euclore Paraguaçu, candidato a prefeito da cidade fictícia de Sucupira. Elegeu-se com a promessa de construir um cemitério na cidade, vereador João. Apesar de corrupto e demagogo, era adorado pelos eleitores e exercia fascínio sobre as mulheres. Era pai de Thelma e de Cecel. Dono de uma retórica vazia, gostava de citar filósofos e políticos, como Platão e Rui Barbosa, ou inventava frases que atribuíam personalidades. O problema de Odorico é que, após a inauguração do cemitério, ninguém morreu desesperado. Com a situação, tomou iniciativas macabras para concretizar sua promessa, provocando situações cômicas. No final dessa história, quando morreu, foi enterrar na sepultura, a sepultura era menor do que o corpo, não deu para enterrar. Só para simplificar. O que eu quero dizer é para vocês compararem os dias passados com os dias atuais, que parece ficção, mas isso aqui é realidade em Vila Velha. Isso é realidade na cidade de Vila Velha. E aí, vereador João, a excelência foi enganada nos dois anos que ficou como assessor especial de educação em Vila Velha. Enganado pelo secretário, enganado pelo atual gestor da cidade, porque a escola Paulo Marisguia só não foi dada a contrapartida do governo do Estado nesses dois anos que passaram. Sabe por quê, excelência? Porque o secretário atual de educação e o atual prefeito proibiram o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, construir em Vila Velha uma escola nova. E sabe quem paga pela essa política pessoal e eleitoreira? São nós, o povo. Paga, na realidade, as pessoas mais vulneráveis, que não tem onde deixar seus filhos para estudarem. E aí, por que eu vim aqui falar de Autorico Paraguaçu? Porque a excelência citou a creche de Praia das Gaivotas. Creste de Praia das Gaivotas que no sábado foi motivo de presepada. Foram lá, botaram uma nota de dois reais dentro da sacola, botaram lista de presença, cavaram um buraco e enterraram para construir a creche. Isso é parar de brincar com o povo. Isso é a administração, tem que parar de brincar com o povo. Essa creche, sabe por que não está entregue ainda? Porque não tem criança estudando nessa creche, vereador? Não tem criança estudando nessa creche, porque a atual administração chamou o empreiteiro que estava construindo e mandou ele parar a obra. E ele se indisponha a vir aqui, falar para cada um dos senhores e para quem quiser ouvir a respeito desse desmando na cidade de Vila Velha. Aí vem agora, no final, que já está no final, terceiro ano, no calar, apagar das luzes, fazer presepada, estilo Odorico Paraguaçu. Pô, pelo amor de Deus, Vila Velha não merece isso, minha gente. Vila Velha tem que parar com essa velha política. Vamos fazer diferente. Gente, nós estamos brincando, vereador João, não eram para só 400 vagas, não, porque em 10 dá para colocar 25 crianças em cada sala de aula, no máximo. Ok, 400, multiplica por 4, são 2 mil vagas em Vila Velha, que era para estar funcionando. A creche de Coqueral, nossa vereadora está aqui, não foi entregue ainda a creche de Coqueral, que mandou parar também. A creche de Vale Encantada, ele mandou parar também. As duas creches de Jabaité, ele mandou parar também. João, a excelência passou dois anos sendo enganado lá, igual a nossa população está sendo enganada, entrando no terceiro ano. Mas nós estamos vigilantes, e nós vamos continuar mostrando a verdade para a população abrir o olho e conhecer quem é que eles colocaram no poder para não retornar novamente. Muito obrigado e boa noite a todos.